E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje no Perguntas e Respostas, a pergunta da vez é o que é a DBO? Bom, pra quem sabe, mantenha aí um pouco mais de conhecimento ou alguma curiosidade que vai ser agregada aí no teu conhecimento. Ou pra quem não sabe o que é DBO, nunca ouviu falar, vou falar de forma simples e prática aqui pra você entender o que é esse parâmetro DBO que a gente tanto usa em análises ambientais. Primeiro eu gostaria de pedir pra vocês aí curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e compartilharem o conteúdo. Também é muito importante o feedback que vocês dão por meio dos comentários, tá? É muito importante pra saber se a gente tá seguindo o caminho certo. E se o conteúdo que tá sendo descrito aqui, passado pra vocês, tá sendo importante e tá agregando valor aí pra vocês. Bom, aqui é a DBO, primeiro a gente sempre começa com a definição, aqui uma definição simples, que é a demanda bioquímica de oxigênio. É um teste laboratorial padronizado por várias normas internacionais, onde é mensurada a quantidade de oxigênio que é necessário para a depuração da matéria orgânica em corpos hídricos e efluentes. Serve também como um parâmetro de verificação da eficiência de sistemas de tratamento de efluentes. Essa verificação dessa eficiência, ela funciona como? A DBO, esse parâmetro, ele é medido de uma amostra coletada na entrada do efluente e de outra amostra coletada na saída do efluente. Ou seja, o efluente bruto e o efluente tratado. E a diferença colocada em porcentagem da diminuição dessa DBO na saída do tratamento é dado como eficiência. Algumas normas, como por exemplo o CONAMA 430, preconiza aí 60% de redução. Eu gosto muito de colocar, de trabalhar com essa imagem, porque é interessante, isso aqui fala bem o que é a DBO. A DBO é o consumo do oxigênio para a depuração da matéria orgânica. Então existe uma quantidade de oxigênio presente no ambiente. Isso aqui falando de um rio, tá? Quando a gente tem um aumento da DBO, ou seja, a gente tem um incremento aí de matéria orgânica, muitas vezes a locum, matéria orgânica aí, que vem de lançamento de egos, gotos, etc. Então a gente tem um aumento na DBO. E esse aumento, esse consumo, né? Essa autodepuração das bactérias existentes em corpos hídricos e sistemas de tratamentos biológicos, ela faz um consumo do oxigênio. Então, essa reação, a medida dessa reação é dada com uma DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Para que serve? O intuito principal da DBO é avaliar a eficiência de sistemas de tratamento de efluentes. Serve basicamente para isso. Isso está preconizado na legislação, porém também a gente utiliza isso em corpos hídricos, né? Algumas legislações voltadas aí a rios, né? Córregos e outros corpos hídricos, eles citam algum, eles preconizam alguns valores de DBO. Por quê? A gente analisando a DBO, a gente sabe se tem contaminação orgânica ou não naquele rio. Basicamente, como que se determina? Você tem um frasco que ele é calibrado com uma medida conhecida, um volume conhecido e calibrado. Você coloca uma porção da amostra junto com uma água de diluição previamente preparada e você mede o oxigênio dissolvido dessa solução no início, após o preparo. Medindo o oxigênio dissolvido, você incuba numa incubadora como essa durante 5 dias a 20 graus com variação permitida de 1 grau. Após os 5 dias de incubação, você retira e mede o oxigênio final. Esse é um método bem clássico, tá? Eu coloquei aqui do lado de uma imagem, existem já alguns sistemas mais automatizados, alguns analisadores de DBO, em que eles fazem essa medição e eles calculam essa respiração e já te dão um resultado em miligrama por litro, tá? Você não precisa fazer a medição da OD inicial e OD final para você tirar o resultado. No método clássico, esse aqui é a fórmula. A DBO é 5 dias em miligrama por litro, a gente tira, subtraindo a medição do oxigênio dissolvido inicial, menos oxigênio dissolvido final, dividido pelo volume do frasco. Por isso que aquele frasco é calibrado em volume fixo, você tem que conhecer o volume exato dele para você ter o resultado mais preciso possível. Aqui eu coloquei com uma curiosidade, coloquei até um asterisco, porque isso aqui eu escutei em uma aula no mestrado, eu já tinha escutado de outras pessoas, mas eu não cheguei ainda a confirmar essa referência a fundo. Então aí quem souber dessa curiosidade, souber de uma referência de uma fonte confiável a respeito dessa curiosidade, e poder corroborar isso, compartilha comigo, tá? Dizem que DBO a 5 dias a 20 graus foi instituído, foi padronizado por quê? 5 dias é o período que o rio Tamsa, aquele rio lá na Inglaterra, demora para chegar até o mar, e 20 dias, e 20 graus, perdão, é a temperatura mais alta que ele atinge ali no ano. Por que a temperatura mais alta? A gente tem que entender que o oxigênio dissolvido, ele é inversamente proporcional à temperatura. Então quanto água mais fria, mais oxigênio dissolvido eu tenho, quanto mais quente a água, menos oxigênio dissolvido eu tenho. Então por isso que temperaturas muito altas não são interessantes para ocorrer a depuração. Então temperatura muito alta não ajuda as bactérias da água, presentes na água, a realizarem o seu processo de depuração da matéria orgânica. Por que? Não tem oxigênio dissolvido suficiente. Então esse oxigênio dissolvido ele precisa estar em uma quantidade interessante, uma quantidade abundante na água, para poder ser consumido pelas bactérias que realizam o processo de depuração e promover a decomposição da matéria orgânica. Gente, DBO no básico do básico é isso, tá? Qualquer dúvida, alguém tiver, está aí no e-mail. Estou deixando aí também o QR Code para você me encontrar lá no LinkedIn. E me mandar uma mensagem, mandar um feedback, pode mandar por e-mail também, ou comentando aí no vídeo. Mais uma vez, se inscreve no canal, curte o vídeo e um abraço, até a próxima.